Aqui pá, já pegou Pá, já pegou Pegaram aqui a chave Vai entrar mais, vai entrar mais Toca aí, João É Vê lá Vê o tamanho dele aqui dentro Vê o tamanho dele Ele diz Ó, foi feito pra cá Cê entrou que nem até a tela Fernando, quer passar uma fita aí também? Tem uma fita? Tem Muito bem, ó Calma aí Colverneta Vê esse, Wid пр Jude Vocês tão tão condenados Ai, que horror! Isso ai tem que durar até dia 15 de julho, viu Fernando? Pelo amor de Deus que eu parei com uma festa nossa! É, Fernando, até dia quente Vai dar chance pra esse menino? Vamos lá então hastear esse mastro Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós no vosso feio Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O dom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Sem cais do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres Bendita o fruto do nosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai por nós pecadores Adore na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres Bendita o fruto do nosso reino Jesus Santa Maria Viva 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 Santa Maria Um dia lá na Judéia, um homem chamado João, clamava no deserto, que era urgente a conversão. Clamava no deserto, que era urgente a conversão. Viva João Batista, viva o reino do Senhor. Porque João Batista anunciou o Salvador. Que João Batista anunciou o Salvador. Amém? Amém! Amém! Já fez o seu pedido, vamos voltar. Amém!